E chegou a nossa quinta-feira e chegou ela, La Boni. Eu sou a Tatá, ali já aguentou para mais episódios do nosso Coral Island. E vamos embora aqui com ela, Lala. Sou bela de Lala. La Boni, pera aí, deixa eu ver o dia de amanhã. Amanhã serão os dias de sol. Gente, já estão sabendo a novidade. O pet 1.1, update, no caso, 1.1 que vem aí. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Ah, parece que você está pronto para isso. Isso é uma máquina de maionese. Ah, é a máquina de maionese. Just place and add it to this hero gizmo. And it'll produce maionese. And just like that, you've made it artisan product. Artisan products are made using artisan machines. And they fat a nice profit. There are great gizmos to have on your farm. Não sei o que é gizmos, mãe. Negociei. Ah, é um monte ainda, não é verdade? Se você está jogando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tantalis. Joga no seu ganho, deixa um grande likezão aqui desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Esses corvos, todo dia esses corvos, moleque. Ei, não vem só um não. Vem o pai, a mãe, a tia. Pelo amor de Deus, ninguém tem um dia de paz nessa fazenda, sabe? Ah, aqui não dá ainda não. Não, moleque, enquanto eu não conseguir ter uns bichos melhores, esses bichos não vão me dar paz, não vão me dar trégua. Todos os outros, ou seja, eu compro minhas plantações, metade a comida pelos corvos. Ave Maria. Se você, deixe seu grande likezão, não esquece de compartilhar com seus amigos. E toda quinta-feira tem episódios dos Coral Island, tá? Além de gameplays de The Sims 4, The Sims 3, The Sims 2, dos novos jogos de simulação de vidro que vêm aí. Viva Land, Paralives, tudo vai ter aqui no canal também. Gente, seguintes, estão sabendo que vêm aí a nova atualização do Coral Island. Eu só não sei qual a data, não sei se eles já divulgaram e eu não estou sabendo, porque eu procurei e não achei. Ou se eles de fato ainda não divulgaram. Mas gente, tem tanta coisa nova. Gente, bichinhos novos, vai ter búfalo. Búfalas. Vai ter o que mais? Agora eu não lembro, mas parece que tem uns dois ou três bichos novos, não me engano, né? Eu lembro agora do búfalo, que eu lembro do vídeo que eu vi. Aí, de acordo com o que você vai aumentando o ranking da cidade, vão aparecer novas lojas, né? Negócio de ramen. Ramen é negócio de comida, né? Ramen, ramen é negócio de comida. Enfim, gente, agora eu não estou lembrando as coisas, mas eu fiquei perturbado. E eu já quero na minha mesa, ligeiro. Ah, vai ter o negócio... Deixa eu botar aqui o negócio de maionese, né? Assim, quando não tem uma nem das galinhas, já estou botando o negócio de maionese. Né? Vou deixar bem aqui, vou deixar bem aqui, assim. Não tem nem ovo ainda, mas sim. Sim, é... Vai ter também agora... Sim, até a Mari perguntou, não, amiga, se eu não consigo vender isso aqui, ó. Olha, até que eu consigo, né? Mas eu não sei o valor. Eu, na verdade, acho que eu vou vender o outro. E vou ficar com ele ali, que ele é diferenciado, né? Vou ficar com o meu diferenciado que eu comprei. Vou vender ele? Eita, não dá não, é? Eita, não dá não! Achei que der. Foi triste. Não dá, não dá, não dá, não dá. Então foi o trigo da nossa carreira, viu? É. E aí, o que eu ia falar que eu esqueci já. Tá, já vou vender só aqui. Vou botar um, dois, três, quatro. Vou guardar cinco, né? Vendo de prata. Isso que eu preciso vender, que é pro negócio lá do... Do Sam, né? É. Eu tô precisando comprar mais, ó, sementes, viu? Vamos dizer sementes, sementes, sementes. Se não mentes, se falhar verdades. Viu? E aí, vai ter agora, vão ter os turistas. Que eles botaram assim, backers, backers, tourists. Será que são as pessoas que contribuíram com o jogo de alguma maneira? E aí, eles fizeram as pessoas? Eu tenho pra mim que é isso, esses backers, ok. São pessoas que vão ficar vindo pra cidade. Parece que duas vezes por ano, alguma coisa assim. Pelo que eu li, se não me engano. É. E você pode interagir com eles, mas você não pode casar. Não pode namorar nem casar. Isso aí, ah, seu ó. Pô, se eu puder, né? Pô, se eu puder. Eu sei que vem muita coisa. Eu tô amando, porque a cada update, eles acrescentam muita coisa, né? Esse é o update 1.1, né? Então, cada update, vem muita coisa. E, sim, a Marie Coral Island se tornou cada vez mais o jogo mais barbarizante de Fazenda. É. Amo muito outro também. Amo Wildflowers. Mas, assim, eu acho que no quesito de... É... Calma, eu vou... Porque eu vou pra lá, né? Eu vou pra cá, que é melhor. No quesito de, assim, de ter tudo no mesmo jogo. De ter... Eita! De eles conseguirem pegar... Ai, aquele negócio do bofe, lembra? Até depois eu fiquei chateada, porque eu achei que ele tinha sido grosso. É porque ele perdoa a esposa, né? No quesito de acrescentar, de ter tudo do melhor. De todos os jogos de Fazenda, eles colocam no Coral Island. Eles pegam o melhor e botam aqui. Entendeu? É isso que eu fico passada. Ah, é você, Labanho. Por que a gente tá tirando pedras no mar? Porque eu quero. Tá aí, aqui que eu achei ele grosso. É... Era um costume que a gente tinha. Ai, depois eu entendi. Uma pequena competição ao fim dos nossos passeios. Ela me agradeceu uma vez por não pegar leve com ela. Disse que isso era coisa rara. Bom, já chega de revirar o baú da memória. Tchau, Labanho. Aí, ó. Caiu a foto. Tem que entregar a foto pra ele, né? Que é ele com a esposa que faleceu. Tá aí, ó. É. Você devia devolver a foto para Gemma. É, exatamente. Lembra disso aqui? Ah, que é aquele negocinho que... Que até anda longe comigo que... Ana Flores. Ah, aqui. Ah, ainda tá fechado. Que você consegue pegar umas coisinhas ali, né? Quando tá aberto. É. Viu? E aí... Ai, deixa eu pegar as coisas aqui, ó. Beleza. Ele fica aqui. É, eu tô pra mim que ele fica aqui, ó. Não é não? Ou eu tô confundido? Achei que fosse que ele ficasse aqui, não é não? Ai, tô confundindo. Confundida, confundida, é. Então depois eu vou atrás dele. Tá, mas deixa eu só comprar minhas sementes. Sementes, sementes. É, que eu tô sem sementes. É aqui, ó. É ali, vamos pra lá. Que a gente precisa plantar, o arredor das coisas. É, tô com 8K. Eu vou ver também se já liberou os animais. Que eu tô até hoje esperando, não liberou. Olha o Marco tomando um cafezinho dele. Não quero nem passar um papo com ele, não. Ai, tem... Ó, tarefa. Cenouras! Quantas ele quer? Uma cenoura? Eu tenho, eu tenho, meu filho. Sem malão que eles deram. Eita, amanhã é aniversário da Ling. Ai, gente, deixa nos comentários pra eu não esquecer. E depois do Marco. Vou dar presente pra ele, porque a gente quer aumentar a amizade, né? Mas não merecia, não. Mas aí a gente vai. Mas não merecia, não. Mas aí a gente vai. Tá, ó. Deixa eu comprar, é comprar. Ah... Mas, cara, é couve. Ai, couve vem de milhões, meu filho. É surro de couve. Ele que já é hoje. Não, mas ainda tem 15 dias. Cresce em 10 dias. Hoje é dia 13, parece, né? Calma, que já é hoje. Surro de couve, mamãe. Aqui é surro de couve. Hoje é dia 16, é 26. Tá ótimo, né? Até dia 30, né? É, compra mais umas duas, só pra garantir, né? É, pronto, tá ótimo. Aqui eu vou virar a ser couve, até dá uma dor, viu? Couve, 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 couve. Porque do dia 16 vai até dia 26, né, ó? São quantos dias que a gente tem? São 20... Eita, esse é lá no último dia, no penulte. No último penulte, mas tá ótimo, tá ótimo, né? Gente, tá uma chuva tão deliceira aqui. É que o que eu pôo com o negócio fecho, mas tá uma chuva deliceira, deliceira. É. Tá, então, fio ali, tararã. Ah, eu tenho que ir no Blacksmith, né? Pra poder aqui, ó, o negócio da arca. Será que tá aberto? Arca de oceano, que negócio assim, arca de oceano, não sei o que. Tá ali, ó. Eu só tô apostando por ele também, mas acho tão difícil encontrar ele. É, eu vejo ele uma vez na vida. Adubos. Vou ver se o Boff tá aqui pra abrir o negócio ou outro. Tá, ligeiro. Olá. Processar geodos. Esse aqui, ó, o Boffo. Ah, olha. Tere de orito. Marionete. Martelo de bronze, que é tudo museu, hein? Ai, dois repetidos. Foi, deixa. Ai, eu deixei. Olha, nossa picareta. Ainda bem que eu vi aqui, já tô esquecida, ó. Olha a picareta usando a gente de bronze. Temos duas coisas de bronze já, né? É, já temos duas coisas de bronze. Deixa eu deixar isso aqui, vou deixar isso aqui, ó. Tá. Agora, deixa eu ver o seguinte. É, o que que... Isso aqui é museu, museu. Já dona Ateza, museu, né? Tá, de cinco pra cá. Acho que ele vai ser de vendas, né? Vamos vender aquilo ali, é. Tá. É, agora outra coisa que a gente podia... É, não, pera aí. Que a gente podia... Pera aí, amiga. Que a gente podia aprimorar, ó. Aqui, esses dois já foram, né? Eu acho que eu vou de foice, viu? Cinco barras de bronze. Mil quinhentos. Tá, mas antes... Mil quinhentos, cinco barras de bronze. Será que eu tenho cinco barras de bronze? Não, não sei o cinco barras de bronze. Mas calma aí. Aqui já... Ah, aqui já vi, meu ligeiro. Vamos pra... É, agora a loja dos bichos, pra saber se tá vendendo galinha. Ai, não, moleque. Na verdade, eu tenho que fazer um galinheiro lá na macinária. É por isso que não tá dando certo. Olha o que eu sou abestado. Eu tenho que, antes, fazer o galinheiro na macinaria. Com o pessoal ali, dando negócio do... Do negócio ali. Ó, quando fica atrás assim, você não enxerga, né? Sai! Olha como eu vou feliz, agora, ó. É, deixa eu ir na macinaria. Porque aí lá... É que eu vou barbarizar, entendeu? Olha aí, ó. Tulipeira. É aqui a macinaria, não é não, ó. Carpintaria. Isso. Aí eu tenho que trazer os... Eita, menina. Eita, eu nunca vi isso, não. Você vê uma carta. Eita, eu nunca vi isso, não. Eita, peraí, peraí aqui, João. Para a minha Dinda. Vale. Me dê a mão. Há uma jornada que se estende muito à nossa frente. Tudo está confuso no momento, mas com esta carta prometo a você, minha Dinda. Será que é Dinda? Se caminharmos juntos, tu se tornará claro. Me dê a mão e lhe mostrarei as estrelas, o amor verdadeiro, o meu coração. Construirei o nosso lar perto da montanha. Vamos enchê-lo de sopa quentinha, risos de creonças e lágrimas de felicidade. Vamos envelhecer juntos, na varanda, bebendo chá quente, numa tarde de invés. Esperando a visita de férias dos nossos netos. Ai, quem só... Seja minha Dinda hoje... Ah, Dinda mesmo, é que Dinda seria gentil, né? Jouco. Ai, é do jogo para a mulher que trabalha aqui, que eu esqueci o nome dela. Eles não são casados, não. Com ela aqui, ó. Pra Dinda. Ai, eles chamam de Adinda. Hum... Tá aqui, ó. Aviário. É isso aqui mesmo. 2K. Eita, tá presta atenção. Alcinho bar de bronze. 100 madeiras, 50 pedras, 5 barras de bronze, 10 fibras. É esse aqui que a gente vai atrás agora. Munho, galpão, prédio vazio. Ó, tem os insetos. Coloca aqui o inseto para multiplicá-lo com o tema. Olha, gente, já tinha isso aqui. Gente, olha como eles são, né? Esse negócio de peixe é lá do chão do velho. Aí eles acrescentaram de insetos, que eles são muito mais milhões. Olha aí, ó. 100 madeiras, 50 pedras, 5 bronze, 10 fibras. 100 e 50, 5, 10. 100 e 50, 5, 10. Se topar, 100 e 50, 5, 10. Calma aí. 100 e 50. 100 e 50, 5, 10. 100 e 50, 5, 10. Tá ali o jogo com a Dinda dele, é... Nossa, que fofes eles, né? Ele deixou uma cartinha. O bom que a gente foi... Entrou dentro das casalinhas, né? Pra ver as cartas. 100 e 50, 5, 10. Calma. Se der, depende, vai hoje ainda comprar nosso... Nosso aviário, hein? Pra exceção. Tenho! Ih! 5, 100... 50 aqui, né, ó. Como é que vai pra... 100... Aqui é 50. Espero que eu tenha 100 madeiras, né? Ô, meu Deus. Calma, 50 aqui. Menina, tá gostando do meu cílio? Da sobrancelha de 50 madeiras. Madeira é aqui, é? Madeira. Ai, tem 100. Quase que eu não tinha, viu, meu filho? Ligeira, ligeira. Quanto foi pra passar logo um monte de uma vez? Não sei não, hein? Que ali transfere tudo. Vamos pegar 100. 100 e 55 e 10. Negócio de grama, né? Ó, 100. Ó, 100 e 55. E as gramas é aqui, planta, não? Olha! 10! Ih! Vem aí, gente! Vem aí, as galinhas! Prepara, viu, que quando eu comprar a galinha... Não, não, não coloca agora. Mas quando eu comprar a galinha, começa a colocar os nomes de vocês nos bichos, viu? Mas eu aviso no vídeo. No vídeo que for, fala assim, ó. Quem quer ser a galinha? Aí, quem colocar... Aí, conta pra ninguém que quer ser a galinha. Mas pode ser uma vaca também. Tá aqui, ó. Carpintaria. Carpintaria. Modo de carpintaria. Eu, outra vez, tinha botado já aqui, né? Podia fazer uma coisa diferenciada. Ele consegue girar ele, hein? Zoom. Mover. Ah, ainda não dá pra girar, não, né? Coloquei no outro botão. Mas acho que aqui é o melhor lugar mesmo pra deixar. Né? Vai ficar do lado ali. É, deixa aqui do ladinho da... Que fica bonitinho. Gostei, assim. Ô, peraí. Não, quero não. Quero botar mais pra cá, mas vou ter que cortar as coisas. Aqui dá pra botar? Ai, dá não. Se não dá pra mostrar aqui mesmo. Porque tem as cor no meio, né, moleque? Ó. Mas, ó, vai ficar um espacinho ali, então tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, assim. Vai. Vem aí o nosso galinheiro. Comprar. Aquário pequeno, acho que não tem onde colocar, né? Aqui, tararararão. Tá. Depois de mais... É, a gente tá construindo a fazenda. Ah, que seria isso aqui, né? É, ó. Depois, se eu quiser depois mudar de jogo, eu posso mudar. Aprimoramento da casa. 150, 10. Mas é 5K, né? Mas agora não, é. Vem aí, vem aí! As galinhas! Era por isso. E eu achando que eu tinha que esperar o homem lá que vende os bichos falar alguma coisa. Mas não, meu filho. É só fazer a carpintaria e pronto. Só precisar mesmo de dinheiro de material. Eu acho. Eita, eu nem fui no museu, ó. É. Eita, peraí. Será que já tem espaço pro museu? Tipo, já tem verificar a construção, tá? Aí, ó. O aviário está em construção. Ih! Tirar a fotinho pra thumb, ó. Prontinho, fotinho de thumb. Pronta. E eu tenho mais... Ai, depois tem que voltar pras minas, né, gente? Eu não desbloqueei ainda museu, né? Não, mas vamos pra cá que é mais rápido. E zelo, 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 zelo. Vai, 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 vai. É. Viu? É, vou vir pra cá, ó, bofo. Nossa, não sabe nem onde é hotel de insetos. Será que eu já tinha visto? Eu não lembrava. Eu acho que eu não sabia, não. Será que já é que... É da última... Porque também nas últimas atualizações que tiveram, Às vezes, eles acrescentaram coisa que eu nem sabia que tinha, né? É. Tive que eles acrescentaram e eu não me atentei, né? Eu esqueci da existência. É. Próximo episódio, minas, hein? Voltar pras minas. Hoje, quando eu voltar, eu vou de madeira, né? Doar item. Aí, ó. Um, dois. Olha, menina. E os outros... Ah, ganhei isso aqui. Não, já ganhei outra vez, né? O resto hoje eu vou vender, né? Já doei, ó. Vende, vende, vende. Esses três, esses dois vendem, né? Ah, cadê o bof, hein? Foto de Jean e sua esposa. Onde que fica o tal do Jean? Eu jurava que... Ah, aqui. Ah, é aqui, não é não? Jean e sua esposa. Onde que tá Jean? Relacionamento. Deixa eu ver aqui. ABCD, FGH. Jean. Encontro NPC. Ah, tá ali, ó. Será que eu consigo entregar pra ele lá? Ou eu tenho que esperar ele que tá na casa dele? Vamos ver, vamos lá, ligeiro. É, ó. Né? Deixa eu só organizar aqui minhas coisas. Aqui teram explosivos. Aqui já doei. Também posso estar vendendo, né? Eita, eu não vou vender, não, né? Já que depois eu vou poder procriar. É. Isso que é comida, né? Minha nem lembrava. Isso que é pra vender, viu? Essas coisas assim, ó. Pra me organizar, né? Os meus adubos também, que eu não guardei. Mas depois eu vou guardar lá, né? É. Os pets, acho que ainda não pode ter pets, né? É, agora só tinha uma coisa. Achei que o pet... Não sei se depois eu vou melhorar, né? O pet, eles podiam fazer que nem era no... Harvest a Wonderful Life. Que você consegue treinar o pet. Esse bicho ali, você consegue treinar o pet. Aí você para. Aí tem uns botõezinhos pra você, sabe? Fazer várias coisas. Aí seria tudo. Né? Então, já que eles estão nesse liagem de fazer... Olha o monte de coisa. De fazer o jogo perfeito. Vamos de olhar. Que agora é o Story of Seasons. A Wonderful Life, né? É. Quando o peixe fez guanzol. Certo diz que chamar isso. Ajuda bastante a pescaria. Ah, é que eu tenho que botar. Dá presente, né? Espera aí, dá. Dá item da missão. Tá aí, ó. Ó. Mas às vezes a gente perde um tempo e não consegue nada. Tem que ter paciência. Aí eu falei o quê? Tinha que se parentar com a mulher dele. Não, mas a mulher dele faleceu. Né? Pronto, vamos pra casa e guarda essas coisas. É. E plantar os couve que eu comprei, né? Isso. Essa moça sempre ali pintando o artista. Eu olhei pra ela e gritei artista. E agora eu voltei pra vibe de meio que assim, dinheiro aí. 4K. Eu tava aí com... Comecei essa segunda etapa, né? Depois do acesso antecipado. Com 80K. 4K. Mas comprei um monte de coisa, né? Só não comprei o celeiro e nem as vacas e nem as galinhas. Porque eu gastei dinheiro com outras coisas. Por exemplo, esse martelo. Lixo! Porque eu achei ele bonitinho. Mas é de galinha. Vai, ó. Pra ele só cuidar aqui que eu acho que eu gastei, né? Tá, deixa eu vender logo as coisas que eu posso vender, ó. Vende, vende. Né? Ele já vendi. Eu vou guardar os insetinhos então, tá? Ó, vou vender que eu nunca tinha vendido. Lixo. Vem pra cá, lixo. Adubo também vai pra lá. Eu posso botar mais um vídeo pra fazer, viu? Se você manca. Aqui, ó. Logo 20. Pronto, eu boto logo 20 aqui. Guarda, guarda. Ah, os scrapes eu posso guardar aqui. Eu tava guardando lá na outra. Não é lá na outra não, viu? Se você manca. Aí, aqui, ó. Guarda. O asap. Porque aqui é... Mas que eu vou botar o asap lá. Aqui, ó. Essa flor, né? É, a florzinha. Aí... Ó, o asap tá aqui, né? Ó. É, isso aqui é comida também, né? Eu já vendi esses bichos. Deixa eu ver aqui. Porque vai que eu não vendi ainda. E eu vendo um deles, né? Ó. Ó, esse ali é pra oferecer depois. Moreis. Esses dois moreis aqui com nós. As que já doei. Tem mais rosalinha, menina. Tá aqui, ó. Tô com os scrapes aqui, mas vou deixar o scrap lá, né? Essas ziquelpes, ferramentas. Cadaqueles de variedades. É que eu não fiz o baú das dados. Os insetos, né? É. Então, por enquanto... Tá aqui. Escreve aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vender isso aqui. Ah, já tinha vindo, mas vamos vender mais, né? Não, vamos vender os insetos. Depois eu faço a... Né? É. Aí, depois, quando eu fizer um baúzinho só com os insetos, a gente barbariza, viu? Vamos de vendas. Vamos de vendas. É que eu gosto de organizar as minhas coisas aqui, que eu me sinto bem. Pronto, tudo organizadinho, né? Agora, vamos de couve. Tá aqui, ó. Surra de couve, meu filho. Aqui não tem pra isso, não, viu? Vai ser couve, que é o que mais me deu dinheiro. Aí, ó. Ainda vai sobrar um. Desce assim, um pra quando os corvos viessem. Você já tem que contar com... Com... A... A... O corvo comendo sua plantação. Você comprar mais. Aí, isso daqui é pra substituir o que o corvo for comer. Olha que ponto chegamos. Deixa eu ver se desbloqueou mais alguns itens pra mim de creches, né? Ah, é que eu já tinha coisado, né? Já tá aguada. Ah, é que faltou uma ali, né? Era pra ter comprado mais. Ih, é. Ficou faltando, ó. É, menina. Pera aí, né? Mago Leal, fechou. Ah. Ah. Tá, deixa eu ver aqui, ó. É... Clássicas na cidade. Matéria. Tudo isso aqui é o que eu fui fazendo que vai dando ponto, né, gente? Eu vou dizer... Eu ter vendido de orito, aí tudo isso aqui foi... Ele me deu três pontos, não é isso? Por exemplo, tá 246, classificação da cidade. Museu, tá 96. Ah, mas ele dá ponto, por exemplo, dá ponto em algum rolê, né? Porque às vezes eu fico achando que não tá aumentando. Ou tá, eu não sei, né? Esse kelp de prata é a maior lenda, viu? Kelp de prata é a maior lenda. É, esse bicho aqui é o mesmo que nada. Adubis. Eita, eu podia botar adubo na... 6, 7, 5, 6... É, só 6. Botar adubo nos couve, viu? Porque os couve é milhões. Ah, mas tem... Ah, tá aqui. Tem que ser nos que tá na forma de semente ainda, é. Couve, minha filha. Couve é finíssimo. Tá, vamos cortar mais madeira, já que eu gastei... Deixa eu ser, era 128, aí eu gastei 100. Então, vamos cortar madeira. Madeira até umas 9 horas. Até dar uma dor. Até a hora de dormir. É, mas gelo, gelo, gelo. É madeira, é madeira. I'm a elitimba. You better move. You better dance. Dan, dan, dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Rápido, gelo. Deixa eu cortar aqui. Eu gosto de limpando. É, vamos aproveitar e cortar aqui, ó. Porque também, assim que eu tiver dinheiro e bronze, vem aí o celeiro, viu? Semão que vem o celeiro. Então, já vamos deixar o espaço aqui limpo. Sem barbarizamentos, né? Eita, corta que não vai. Tá, corta aqui, ó. Bufo. E aqui, ó. Tucu, tucu. Tucu, tucu. É, já vamos cortando aqui, tem que cortar. Eita, comida. Já come morez. Só pra dar um forradinho no bolso, né? Ó, comer mais. É mesmo que nada. Eu não vou comer jamu, não. Porque jamu, ele carrega muito. E cortar no final do dia não compensa, né? Vamos de shiitaks. Shitara. Pronto, 1541. Só pra gente encerrar aqui o serviço. Bufo. Tá aí, ó. Aí, coisa aqui, né? Ó, bofo. 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 É, perfeito. Pronto, aí tira só isso aqui da meiuca. Então, e esse aqui também. Ai, minha letra, se vai. You better move. You better dance. Vai. Ó, ó, a musiquinha, ó. Ih, a musiquinha manda a gente dormir, já. Aqui, ó. 63 de energia. Pronto, ó. Só pra dar uma... 52. Calma aí, que eu tô olhando ali ligeiro. 3, aqui, 4. E tirei esse aqui também. Perfeito. Ó. Aqui, aqui, 16, tá? Ó, tira só mais esse aqui também. Pronto. Ah, bom, vou ter que tirar isso aqui, né? Vou ter que tirar essa parte aqui, porque... Eita, minha cama, como mais um shiitake? Só mais um, pra não passar mal, gente. É, só pra não... Ixi, mais, hein? Vixe, o shiitake tá aumentando é nada, né? Mais umzinho. Pronto, só mais um. Aí, aí a gente deixa pra outro dia, a gente termina de cuidar. Ah, vou ver. 8,40, 8,40. Já estamos já... Já indo embora dormir. Pronto, ó, o cantinho da... Né? O cantinho da... Do celeiro já tá pronto, ó. Até aqui, peraí, dá. Até aqui ele já tá ligeiro, ligeiro. É bom que já ganhou umas reis, né? Ó, reis. Pronto, cantinho do celeiro, viu? Deixa eu só cortar esse bicho aqui, dá pra cortar aqui, ó. Aqui e aqui. Pronto, perfeito. Ninguém mexe mais. Ih! Ó, o cantinho do celeiro. Aí o celeiro é só... Ó, 79 madeiras. É só quando a gente já estiver com tudo pronto, né? Que ainda vai demorar um pouquinho. Esse aqui é aqui. Esses reis. Acho que eu tô botando ali, né? Rei. Aqui, aqui. Pedra vem para cá. É... Semente de bordo. Bordo mesmo. Bordo para lá. Pronto, sobrou um negocinho semente de covers. Vou botar para cá, né? Organiza. Ordenar baú. Tabs. Pronto, tá ótimo. Né? E vamos de dormir! Que horas são aí? Nove e meia. Essa copa tá toda bagaçada, vai. E para... Hoje vamos ganhar pouquinho, né? Porque não... Olha, seca de madeira. Portão de madeira. Ladrilho de madeira. Ai, meu, R$6,60. Ai, não, mulher. A gente vendeu batata. É verdade, olha. A batata de bronze, R$80. Batata parada, R$98. Cenoura bronze, R$90. Cenoura bronze, batata bronze. Cenoura vale mais, né? É bom fazer essas... É bom fazer essas análises, viu? É, salvando. Me dê meu dinheiro ligeiro. Olha aí, ó. Ai, ele só acrescenta quando enchar a corda, né? Ó, R$6,00. Já dá pra comprar o celeiro, viu? É sobre. E esse é o mais um episódio de Laban. E não esquece de deixar o seu grande likezão aqui nesse vídeo. Próxima semana vamos retornar às minas, tá? Quero pegar mais bronze, surro de bronze. Pra poder fazer o tal do celeiro. Não esquece de compartilhar também o seu likezão. E até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! Tchau!